Tá aí, recadinho importante, missão pra geral Se inscreve no canal do Fonte do Funk Tá aqui embaixo, tá parado, ó, dá like Compartilha pros seus parceiros naquele p... É a Fonte do Funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão Vai rebolar, vai rebolar Vai rebolar, não acabou, onda, vem Vem rebolando com a bunda Vai rebolar, não acabou, onda, vem Vem rebolando com a bunda, vai Desce, vai, só Eita, desce, vai, só Vai, desce, vai É pro Botata 2, não, viu, porra Desce, 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 desce Vai, desce, vai Desce, vai, desce, vai Desce com a bunda, bunda, bunda Que que é com a bunda, bunda, bunda Desce com a bunda, oi, bunda Bunda, bunda, bunda Toda publicidade É por publicidade Nós tá tipo Vai rebolar no cabonda, vem Vem rebolar no cabonda, vai Vai rebolar no cabonda, vem Vem rebolar no cabonda, vai Desce, vai, sobe Vai, desce, vai, sobe Vai, desce, vai, desce É voo Tanta 2 não, viu Corra Desce사, bunda, bunda, bunda Fica com a bunda, bunda Oi Bunda Fica com a bunda Toda publicidade é boa publicidade Nós tá tipo como? Mais um lançamento do Murila Azevedo É o Biii Moleque tá pica no YouTube, porra Murila Azevedo Perro de São Paulo, não tem jeito Moleque tá pica, porra Murila Azevedo